A discussão que a gente vai ter agora não é uma discussão concentrada em Atlético, tá? Saiba que vários países hoje discutem a real efetividade de um mercado de transferências. A gente vai falar de Atlético, mas a gente poderia estar falando de Real Madrid, que também é um time que contrata muito pouco. A gente poderia estar falando de Arsenal, que é um time que conseguiu montar um elenco ali com todas as limitações financeiras em relação aos seus concorrentes. A gente poderia estar falando de Napoli, que é um clube que também, com a grana de venda de jogadores, conseguiu montar um time que hoje lidera o campeonato italiano. Então, eu sempre bato na tecla com vocês. É muito bom a gente estar percebendo que existe Atlético nos maiores clubes do mundo. Que existe Atlético nos clubes que hoje lideram as principais competições mundiais. O que significa que o Atlético está no caminho certo. Eu não queria ver o Atlético nos times que não têm um bom comportamento, não têm boas discussões envolvendo eles. E qual discussão é essa que eu quero trazer? Nem sempre o mercado de transferências vai te entregar soluções. O mercado de transferências, às vezes, pode trazer mais problemas. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Manchester United. O Manchester United é um time que se gasta muito dinheiro. E hoje existe uma discussão fiel na Inglaterra se o método United é o certo ou o método Arsenal é o certo. Hoje existe a discussão fiel na Itália se o método Napoli é o certo ou se o método Juventus é o certo. O torcedor, às vezes, fica numa ansiedade muito grande. Que o time traga grandes reforços. Que o time movimente no mercado da bola. Mas, às vezes, o que o time mais precisa no mercado da bola é a descrição. É não se movimentar tanto. É não gastar tanto dinheiro. E acreditar nos jogadores que já estão no grupo. Eu falei pra vocês. O Atlético opta por um caminho ousado. O Atlético opta por um caminho que não é fácil. O Atlético está optando por um caminho que vai em contra a torcida. E está muito pronta a crítica ali caso o Atlético não consiga entregar o que se espera na temporada. Ah, não contratou ninguém. Tinha que ter ido no mercado de transferências. Não estava claro que ano passado o jogador tal não era bom o suficiente? E, às vezes, não. E, às vezes, não estava claro. O Canobio foi bom o suficiente em 2022? Não. Jogou mal. O Coedio não conseguiu ter sequência. E esse vídeo é pra falar dos dois. Daqui a pouco a gente fala mais especificamente dos dois. Mas existe uma explicação. Quem está fora do mundo do futebol, às vezes, não consegue entender o drama que aquele garoto está vivendo. Ao mudar de país, não tem ninguém ali muito próximo e só tem a vida ali no clube. Aquilo ali, até ele se adaptar, até ele se sentir à vontade, até ele se sentir pertencente àquilo ali, demora. Ou o modelo de jogo que ele estava era muito diferente. E ele precisa se adaptar, ele precisa se encontrar, precisa entender movimentos. O treinador também precisa entender movimentos dele. Por isso que a gente defende uma sequência de trabalho. Então, a gente hoje vê o Coedio e o Canobio sendo destaques desse começo de temporada. E é muito legal falar que eu imaginava. Eu não vou falar que eu já sabia, porque eu também fui um grande crítico, por exemplo, do Canobio na temporada passada. Mas era muito claro que esses caras, eles tinham potencial, era muito claro que esses caras poderiam ajudar mais o Atlético. E o Atlético apostou nisso. O Atlético, ele não foi atrás de um Mendoza, que hoje está com uma dificuldade danada de se adaptar no Santos. O Atlético, ele foi atrás do Mendoza, mas ele não apostou todas as suas fichas. O Atlético apostou nas suas fichas no Coedio, que chegou tímido no clube. E hoje já se solta um dos jogadores que mais brincam hoje no vestiário e apostou no Canobio. Que nunca faltou dedicação, que nunca faltou comprometimento, que nunca faltou entendimento ali do que ele deveria entregar e de como ele deveria entregar. Mas as coisas não estavam acontecendo. E às vezes a desculpa no futebol é exatamente essa. As coisas não estão acontecendo. E ponto. Sabe? Eu sinto assim que o Atlético, ele vai saber mais pra frente se ele acertou erro. Mas esses indícios no início de temporada me deixam muito confiante que o Atlético, ele tomou uma decisão certa. Um Atlético de Filipão, um Atlético de Alexandre Matos, um Atlético de Petrário. Você quer mais peso pra comandar a equipe do que esses três nomes? O Atlético, ele tá muito bem assessorado. O futebol do Atlético tá sendo muito bem gerido. Tem grandes nomes ali pra administrar esse processo como um todo. E falar rapidamente agora de campo e bola, do início desses caras, né? Porque eu acho que são caras de faces diferentes de um Atlético. O Canob é muito mais o Atlético dos combates. O Canob é muito mais do Atlético que duela o tempo inteiro, que é fisicamente muito capaz de estar ali disputando. O Canob é esse cara. Não é o Canob do jogo posicional, do toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. É o Canob da raça, é o Canob do... Vou guerrear ali, vou ter muita vontade, muita personalidade pra ajudar o Atlético. Até os principais momentos dele mostram isso. O segundo gol contra a equipe do São José Ense. É uma bola que ele, basicamente rouba sozinho. E vai até acontecer o gol. Sabe? Então, essa personalidade do Canob eu acho foda. Eu acho que o jogador não tem que se acomodar. O Canob não se acomoda em nenhum momento. Pressiona a todo momento, dificulta ali a vida dos zagueiros a todo momento. É a formiguinha atômica, sabe? É o cara que é inquieto no jogo. Eu adoro jogadores inquietos. Eu odeio jogador que se incomoda... Odeio jogador que se acomoda no baixo ritmo da partida. Se a partida ela tá caminhando pra um baixo ritmo, você tem que ser o oposto. Você tem que ser o cara responsável por aumentar o ritmo dessa partida. Não você tem que se acomodar com o ritmo baixo dessa partida. Se acomodar com o ritmo baixo dessa partida, qualquer um faz. Você mostra que você é diferente. Óbvio, com qualidade técnica, com entendimento tático, mas também com comportamento humano. E o Canob, ele tá, assim... Muito de parabéns com o comportamento dele nesse início de temporada. A gente já falou no vídeo mais cedo. Dos quatro jogos que o Canob esteve em campo, ele participou de quatro. Ele participou dos quatro de gols. Ano passado a gente falou. O Canob tem que se aproximar da área. O Canob tem que ser mais o cara do gol. Tem que ser mais o cara da assistência. E tá conseguindo ser esse cara. E você já viu o rendimento dele crescer. O Coelho... Ele já é um cara mais de um jogo posicional. De receber a bola. Bem aberto. Driblar um, driblar dois. Tocar. Sabe? De um jogo mais de posse. De um jogo de valorizar ainda mais... Essa construção como um todo. O Coelho é esse cara. Se sente confortável nisso. Vinha de uma escola muito grande de jogo posicional no futebol brasileiro. Que era o... O... O Bragantino do Barbieri. E o Coelho, ele demorou a se adaptar. Eu acho que de alguma maneira. Pra um estilo mais retivo. De muita bola longa. Um estilo que... Até quando propõe o jogo, não propõe. Um jogo de muita posse. Só que ele entrega ao Atlético algo que... Por enquanto, nem Canob e nem Vitinho entregam no mesmo índice. Que é drible. É um contra um. O Atlético precisa ter drible. O Atlético tem muita dificuldade contra a defesa fechada. E quando você tem um cara com bom drible. E com potencial de chute que o Coelho tem. Acertou contra a sua justiça. Era um cara que acertava muito mais do Bragantino do que vem acertando no Atlético. É muito animador. Você pode desatar nós. Você pode quebrar defesas. Ou seja, você pode construir muito mais fácil ali. A partir desse cenário de finalização. De chute ao gol. E de drible. O drible é muito importante no jogo. O drible é que ele abre espaço. Clareia situações. E o Coelho te entrega muito isso. Por isso que... Ó. Ombro mexendo. Baila, Tommy. Baila. Tem que ser titular nesse momento do Atlético. Vão ser dois grandes reforços. Um jogador tático. Físico. Com claro entendimento do modelo de jogo do Atlético. Outro muito técnico. De drible. De um contra um. De boa capacidade. De habilidade mesmo. O Atlético não precisou ir no mercado para se reforçar. Nem sempre o mercado é a solução. Lembra disso. Tamo junto. Até nós, rapaziada. Amém. É.